Um era bandido e o outro cangaceiro, um era americano, o outro brasileiro, um era bandido e o outro cangaceiro, bandido, é mais bandido. Como é que tá aí o visual? Meu nome é Dom Pandeiro, José Dom Alves. Dom Pandeiro, eu sou músico, sou escultor, sou artesão, fui professor de Karatê, fui lutador de boxe, esse é o Dom Pandeiro. Em 1939, São José do Rio Parto, em junho nasce o senhor José Alves Dom Pandeiro. Em 1944, eu estava na roça, com meus tios, meus primos, que eu sou caipira, sou da fazenda mesmo. Aí eu peguei o Pandeiro na mão pela primeira vez em 1944 e nunca mais larguei do Pandeiro. Eu sonhei e pintei muitas árvores, muitas flores, muitos pássaros em cores. Eu sonhei e pintei muitas árvores. Eu sonhei, eu sonhei o Aribarro do Carro. Esse Dona Zico, o Píncio, eu melagear a minha mãe, meu irmão, o Cartola, Dona Nilma. Entende? A galera da Mangueira. O nosso projeto é projeto para nós levantar o astral. Levantar o astral do samba. Então a gente vai levantar. É um samba que não é paulista, não é carioca, não é baiano, não. Nós vamos levantar a moral do samba para que muita gente saiba que tem coisas novas de pé. Porque o meu samba é de nego velho, mas a minha boca é de nego novo. Também não é barulho, é um som gostoso, som para nego vir em casa. Você já pensou... Já pensou um político vendo eu, bonitão assim, com essa gravata beleza aqui? Estou impecável, né? Estou bonito. Vendo eu na casa dele cantando esse samba? Ele vai adorar. Seu guarda-pega o ladrão. A galera, seu guarda-pega o ladrão. Cblack Ob BIG ABOUTεν Porque ele me rodou. Me roubou dez mil réis. Dez mil réis. Me roubou dez mil réis. Dez mil réis. Era do pão dos meninos seu guarda. Era do pão dos meninos seu guarda. Dez mil réis. Era do pão dos meninos. Dez mil réis. Era do pão dos meninos. Aí, Caio, eu vi. Então, esse projeto, então, esses meninos, esses músicos aí, que são profissionais, né, os instrumentos deles são professores. Então, é um pessoal que tá aí também a fim de um lugar só, pelo menos pra mostrar o trabalho deles. Porque, pra começar, o nosso ideal ali é uma família. Nós somos a família. Tem um cara de cavalo. Porque o cara de cavalo foi um camarada que teve a vida dele, né, meu irmão? Dentro do crime, que foi uma vida saudável. Mas essa malandragem no Rio, eu gostava muito dele. Olha, o morro é quem desce chorando, com porte estandarte acenando. Olha, o morro é quem desce chorando, com porte estandarte acenando. O samba é meu. E o balanço que tem é diferente de todos os outros. Que é um samba com balanço, com balanço, com os caraméticos, com tudo em cima. Então, esse projeto nosso é pra nós, Dom Pandeira e companhia, arrebentar a boca do balanço, mas nós tudo junto. Só não vai gostar quem não gosta de samba mesmo, de música, nem nada. Porque tá gostoso, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.